Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre caloteiro. Palavra caloteiro, calote... Danilo, você é um caloteiro? Ou você é um inadimplente? Não sei! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Bem, gente, muitos falam assim. Eu fui caloteiro, tenho orgulho de ser caloteiro. Eu fui caloteiro e eu tenho paixão por ter sido caloteiro. Vamos entender no Google o que significa o nosso dicionário aí praticamente. O Google, vamos dar um Google e pesquisar a palavra caloteiro. Caloteiro quer ou aquele que não paga contas ou dívidas. Quando de forma proposital ou de maneira sistemática de ser ou indivíduo enganador, malandro que vive de expedientes. Estas são as palavras que são encontradas junto ao Google sobre caloteiro. Então, vamos frisar aqui. Malandro, enganador, vive de expedientes, né? De forma proposital, ele faz com que isso aconteça, né? Só que muitos dos brasileiros que estão em dívidas, né? Não são caloteiros. São pessoas que por algum motivo ficou inadimplente ou não conseguiu pagar por alguns motivos, que eu vou explicar aqui agora, as suas dívidas. Vou dar um exemplo pra vocês. Exemplo número 1. Eu estou trabalhando, fiquei desempregado nesta pandemia ou por outros afins e não consegui honrar o meu pagamento do meu cartão de crédito, na qual eu comprei uma geladeira em 12 vezes sem juros. Este é um motivo. Só que durante esses 12 meses, ele pagou duas ou três parcelas. Ou seja, ele não armou a ficar devendo, conforme diz aqui no caso do dicionário, né? O caloteiro, ele prepara pra dar um bote, né? Já a pessoa que é do bem, uma pessoa idônea, ela não seria um caloteiro. Então, a palavra caloteiro não cabe a todos os clientes que estão devendo, tá certo? Então, se você está devendo, né? Você não é um caloteiro. Ou, se você não se identificar com essa frase, você não é o caloteiro. Você é uma pessoa que, por algum motivo, ficou desempregado. Outro motivo, meu pai, a minha mãe vivia de aluguel, não conseguiu pagar o aluguel onde eles moram, vieram morar comigo. O que aconteceu? Aumentou a minha dívida familiar. Ou seja, aquilo que eu gastava com dois pãezinhos, três pãezinhos por dia, aumentou pra cinco. Então, houve um custo maior com as despesas de casa. Então, é outro problema que pode ter acontecido com que a pessoa levasse essa pessoa a ficar inadimplente, tá certo? Outro motivo que faz com que as pessoas entrem realmente em endividamento, ela tem um limite de cartão de crédito, tem um limite de cheque especial, tem um empréstimo pessoal na sua conta disponível a qualquer momento. O que a pessoa faz? Ela passa perante uma lojinha de shopping, nessas lojas de rua, e aí ela vê uma calça leg, ela vê aí uma maquiagem. Que demais! Ele vê um celular, ele vê um par de tênis da Nike, top, 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 e aí ele fala, depor. Então, na vitrine da loja tá lá assim, ó, depor. Então, tá lá um preço enorme, né? Enganoso, né? Fazendo que a pessoa, nossa, amor, olha que maravilha o tênis de R$7,99, tá por R$4,99. Aí a pessoa vai, sem precisar, vai lá e usa o cartão de crédito, parcela em dez vezes. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Aí no mês seguinte, ela tá pagando essas parcelas, ela vai e compra um celular, porque o amigo comprou um celular, aí ele vai lá e compra um celular também, em doze vezes, sem juros, no cartão de crédito. Porque os vendedores, eles são treinados e preparados pra convencer o cliente. Você passa perante a loja, ele tá lá te engolindo, né? Ah, vamos entrar, tá com promoção na loja inteira. A pessoa vai lá e compra por impulso, ou por sabedoria do vendedor. O vendedor, ele é muito inteligente, ele vai lá e convence vocês a comprar esse par de tênis. Uma, porque você tem um cartão de crédito, tem um cheque especial, tem um empréstimo, você vai lá e se endivida mais ainda. Aí, acontece tudo isso que eu acabei de falar anteriormente, e a pessoa tá devendo cartão de crédito, devendo cheque especial, devendo o empréstimo, e aí acaba não conseguindo honrar os pagamentos. Vai pra onde? Vai pra boca do corvo. Vai ficar devendo, né? Então, o que acontece? A pessoa, pra se endividar, é muito fácil. Basta ter um cartão de crédito, cheque especial e empréstimo, que rapidamente essa pessoa se endivida. Desde que ela não tenha educação financeira. Educação financeira vem de casa, começa lá em casa. Então, meus pais, meus irmãos, a minha família, começa então a trabalhar a educação financeira. Eu posso comprar, eu não posso comprar. Eu preciso disso, eu não preciso disso, e assim por diante. Tá certo? Agora, falar que eu sou um caloteiro, né? De novo eu volto nessa frase, é muito forte, né? Então, quando uma pessoa, ela está devendo, ela passa a ser, então, inadimplente. Ou seja, uma pessoa que não conseguiu honrar os pagamentos por algum motivo. Mas é o fim da picada? Não. Não é o fim da picada. No Brasil, não existe punição perpétua. Ou seja, você está devendo, você depois de algum tempo foi lá, pagou a sua dívida, você foi lá e conseguiu negociar com o banco, negociou com os cartões, negociou a sua dívida, e assim você vai voltar a poder novamente a ter uma linha, uma vida saudável, né? Então, eu fui lá, fiquei vivendo 3, 4 anos, 5 anos, 7 anos, consegui negociar com o gerente, ele me deu um desconto, negociei com a empresa terceirizada, ela me deu um desconto, não tem problema nenhum. Você pagou a dívida, depois de muito tempo, com desconto, o que vai acontecer é que você pode, por algum período, devido ao SESBACEM, devido ao SCR, devido aos registros dos birôs, por algum período, você vai continuar nessa marcação, enquanto as instituições continuarem consultando você. depois que passar um período de 6 meses, por exemplo, você vai ver que ninguém vai querer saber mais os seus últimos 6 meses, um ano, né, pra trás. Quem que vai ficar pesquisando o seu histórico de endividamento de um ano atrás? Pra que seria isso? Qual que é a intenção ou qual que é o objetivo de uma análise de crédito puxar um ano de uma pessoa atrás? pra quê? O que isso daí levaria na análise de crédito sendo fundamental pra isso? Nada. Uma porquê? Um ano atrás eu passei por várias dificuldades, hoje eu estou num outro patamar e pronto, assim, tá? Então, você não tem que ficar se remoendo, ficar triste porque ficou devendo. Logicamente que em um momento de dificuldade nós passamos por sufoco, isso é normal do ser humano, mas quando você quita uma dívida, você volta a estar com o nome limpo, ou seja, para o mercado você é uma cidadã que está honrando os seus pagamentos. Você volta a essa normalidade, você sai daquela fase de pesquisa, né? De clientes inadimplentes, de pessoas que estão devendo e passa a ser uma pessoa, um cidadão que não está devendo mais. Ou seja, você honrou os pagamentos. E agora é trabalhar o quê? Trabalhar a saúde financeira, trabalhar o seu score com as instituições financeiras, trabalhar o seu score com os birôs de crédito, trabalhar o seu score na hora de fazer uma compra, né? E por aí vai. Então você comprando, pagando em dia, honrando os pagamentos, movimentando a saúde financeira da sua conta, do seu CPF, da sua família. Então um dos exemplos que eu dou para vocês é vocês cadastrarem produtos, por exemplo, em débito automático, que isso é muito bom para você para ajudar junto aos produtos dos bancos, inclusive para você que tem uma conta e um banco, vai deixar e fazer com que você não atrase mais, isso é um ponto positivo para você. Adquirir um produto ou outro do banco, se você estiver precisando, também considera como relacionamento com a instituição financeira, tá bom? Pagar em dia a conta de água, luz, telefone, TV a cabo, tudo isso aí é um ponto positivo para vocês, que vocês estão pagando contas em dia, tá certo? Então esses são alguns dos pontos importantes para vocês saberem como voltar a ter crédito na praça, né? Então você passou por tudo isso, voltou novamente a ser um cidadão que não está endividado, está controlado agora a saúde financeira, pai volta a trabalhar, mãe está em casa ajudando, você arrumou um emprego bom que dá um salário legal e está todo mundo te ajudando, pronto, agora voltamos então a estaca zero, ah Leandro, mas eu fiquei devendo para o Itaú e lá no Itaú eu estou com uma restrição que o gerente falou assim que não vai sair nunca, o nunca não existe, né? A restrição interna pode acontecer, só que você não tem só o Itaú para ter relacionamento, você tem o Bradesco, você tem o Santander, ah, mas eu estou devendo também no Bradesco, Santander, ok, tem outras instituições, aí você teria a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco de Brasília, o Banrisul, tem vários bancos digitais, tem o Nubank, o C6 Bank, o Banco Inter, o Nex, e por aí vai, você não está amarrado a uma única instituição financeira, nós temos várias, então, ah, mas eu gosto muito do Itaú, é uma escolha, lá atrás você teve uma escolha, você fez uma escolha lá atrás, lá atrás você escolheu comprar, gastar, e hoje, você vai pagar por isso, mas é o fim? Não, se você quiser voltar a se relacionar com o Itaú, comece a movimentar a conta do Itaú, mostre para essa agência, mostra para esse banco que você é uma outra pessoa, chegando o Open Bank, vocês vão ver que vai mudar totalmente isso, hoje o banco que não conhece você, vai conhecer você um pouquinho melhor, então outras coisas melhores virão, eu tenho certeza que você vai sair dessa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa analogia que eu fiz, referente ao caloteiro, referente a dívidas que foram pagas com desconto aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante e pleno, amo alta renda, sou o Gleick Cardiluxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.